Eu acho que agora que a gente perdeu, se eu não me engano agora vem boot, quer ver? Ó, vamos ver, perdi pro cara aqui, perdi 9 pontinhos. Agora eu acho que vai vir um boot e aí depois vem um cara de novo. Eu quero pegar esses livrinhos aqui agora. Vamos ver se eu tô certo com... Aí ó, é. A gente perde uma, aí vem um boot e a gente recupera os pontos, perde uma, vem um boot e a gente quer... Então tipo assim, de todo jeito você vai conseguir os pontos que você quer, entendeu? Recomendo aí que vocês façam uns mil pontos, vai demorar pra caramba. Pra vocês conseguirem pegar os itens, entendeu? Eu tô de olho ali, ó, nesses itens aqui, eu vou mostrar pra vocês o que que eu tô fazendo. Aí ó, já recuperei, eu perdi 9, né? Ih, ganhei quantos? Eu ganhei 17. Então tipo assim, já lucrando... O que que eu tô querendo aqui? Ó, eu vou pegar esse aqui que é 650, depois esse aqui de 1000, ó. Esse aqui de 1000 é show de bola, mano. É um draw, né? Vai que pega um SP roubado aí. Basicamente isso, meus queridos. Vamos ver se eu acho mais um aqui. Se eu ver que vai ser equilibrado, eu mostro. Se não, vai ficar por aqui mesmo. É bem chato essas partidas, por isso que eu não tô gravando muito, tá? Eu não... De repente, sei lá, pra quem faz live, deve ser uma boa. Agora pra mim que faça um vídeo e solto, não é tão interessante assim não. Porque demora muito e fica trocando muito de Pokémon. Eu acho que devia ter um limite maior, saca? Sei lá, uma trocada a cada 3 turnos. Tem cara que tipo assim, cada negócio faz um turno e tal. Aí eu acho chato. Eu, né? Sei vocês, vocês gostaram desse modo. Comenta aí se vocês gostaram. Eu tô até curioso pra saber. Eu realmente não curti, não. Eu achei bem ruim mesmo. Olha, o trem travou? O que aconteceu? Olha, bugou. E aí? Olha, apareceu o maluco. Caraca, mano. Olha o tanto. Olha, dois super raros ali. Já vimos que o bagulho vai ser louco, né? Não sei não, hein? Vou testar esses aqui inicial mesmo, mas... O bagulho vai ser louco, 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 louco. Todo mundo pega giratina, né? Incrível, mano. Incrível, incrível, incrível. Só bane, né, mano? Esse é o que rouba. Ó. Ela já tem ult. O único meu que não tem ult é o Mega Garchomp. Quem que roubou? Acho que esse aqui. Então ele é mais lento que ele bateu depois, né? Será que eu posso trocar? Posso. Posso e vou. Ah, ele também fez. Safado, hein? Vamos bater nesse aqui que dá mais dano. Esse aqui é geral. E esse aqui eu vou pôr pra banir o Snorlax. Colocou o clima de chuva. Apesar de que ele não tem nenhum... O bichinho assim de elétrico, né? Pô, eu queria entender como é que funciona esse stun do Snorlax, mano. Tem hora que pega toda hora, tem hora que não pega. Só que só quem tô vendo usar Snorlax também é os caras que tem essa conversão aí, ó. Não vejo mais ninguém usando. Deixa eu pôr aqui meu bichinho de novo. Acho que ele vai trocar o Snorlax. Falei que ele ia trocar. Ah, mano, eu vou full na Giratina, vai. Nossa, o que é isso aí que tem essa dano? Ué, eu achei que eu tinha batido nele. O que foi foi na Giratina? Olha isso. Olha que coisa linda. Um stunado e o outro... Banido. Tanto que a gente tá bem na fita. Não pode nem trocar. Dois a menos. Dois a menos. Nossa, ranquei bastante. Apesar de que eu morri. Se eu deixar a Giratina ali, capaz que eu mataria ela, mas eu acho que ele não vai deixar, não. Vamos ver quanto que eu arranquei do Greninja. Ah, ranquei até um tanto bom, apesar de que, né, foi bem pouquinho. Agora já compensou um pouco mais. Cara, todos os bichinhos dele é mais rápido do que o meu, mano. Todos, todos, todos. Olha o tanto que o dano dele é maior, velho. Tipo, estranho, era pra tá igual, mas não tá não, mano. Não tá mesmo. Os bichinhos do cara tudo batem primeiro do que os meus. Os danos saem maior também. Vamos ver se a gente mata esse Greninja aqui. Deu pra banir esse Snorlax de novo com o Snorlax. É o que tá bagunçando o nosso esquema todo. Aí, finalmente. Beleza. Tornadão ali. Pegamos o Snorlax de novo. Ele tem mais, né. Vamos meter um Alakazam aqui, tá ligado? Que a gente já matou o Greninja mesmo. O Greninja que era o problema. O problema é pro meu Alakazam, né. Ele tem um super raro lá também. Cara, ele vai, ele vai, com certeza, ele vai tentar pegar meu Alakazam. Vamos ver se eu consigo matar ele antes. Nossa, nem deu dano, mano. Nossa senhora. Você tá de brincadeira, né, mano. Tá de brincadeira. Vou tentar salvar o Alakazam ali, né. Porque pelo que eu vi, vai ser o único de dano real que eu vou ter aqui. Ah, mano, vou bater no Sólix. Não tem jeito. Apesar dele se curar. Vamos levar um Tornadão aqui e Giratina já era. Primeiro cara que eu vejo usando Victim nesse jogo. Ó, Flash Raikaza, maluco pegou. Ó, já chegamos com o ult. Mano, ela entra com o escudo ativado. Que desgrama que é essa que eu não tô entendendo. Vamos ver se eu vou dar dano agora. É aí, ó. Ela já entra com o escudo ativado, mano. Muito roubada, viu. Morreu, pelo menos. Não, mas ainda tem dois ali, né. Ou não. Tem quem. Dá para o Alakazam aqui, né. Garantir que a gente... Aí. A galera inteira assa ali, mano. Tá muito bem o cara, mano. Não, Greninja já era. Hip Greninja. Ó. Nossa, se o Greninja não tivesse... Nossa, o Greninja ficou vivo. Caracas. Tá, mas o meu bicho não vai sair do estado de banir ali, não. Mano, mas quando esse Snorlax aqui o tá, já era, mano. Aí. Aí já era. E o Greninja continua banindo. Agora ele morre. Não, até que tá tancando. Aí. Ó o problema aí. Bom, pelo menos o... O que ele estudou, morreu. A gente vai perder no tempo? Ah, não, né, não. Nossa, impossível a gente ganhar isso aqui do... Só com... Alakazam. Pô, esses caras que pagam os... Ah, mano. Sei lá. Eu sei nem o que eu falo pra vocês, né. Tipo assim. Não sei não, mano. Não sei nem o que eu falo pra vocês. Não. Não dá nunca. Será? O Snorlax eu não mato. Vou bater no Snorlax. Apesar dele se curar. Aí, ele absorveu 100%. E vai ter ult agora? Aquele outro ali já deve ter? Aí. E é físico o ult dele, né. Ah, agora dei dano. Morri? Não, até que tanquei. Agora morri. Olha aí. É, mano. Eu acho que, tipo assim, a força do... A força do bichinho. Pelo que eu tô vendo aqui. Aí, ó. A gente acabou de perder uma luta. Vamos ver se agora vai vir contra boot. É, aí, ó. A gente perde uma luta e enfrenta um boot. Perde uma luta e enfrenta um boot. Então, tipo assim, mesmo se você ficar só perdendo... Nossa, eu tô tirando os bichinhos. Mesmo que você ficar só perdendo, vocês ainda vão conseguir farmar. Porque, tipo assim, você perde os pontos, mas aí você ganha mais pontos batalhando. Então, tipo assim, você só tem que ter paciência, né, irmão? Olha lá. A gente aumentou mais ainda. Perdemos um pouquinho, mas já subiu mais. Nossa, mas vai demorar, né? Que até dá 650. É, mas agora eu já tô com 500, então tá de boa. Então, é basicamente isso, meus queridos. Se vocês perdem uma luta, aí... Aí vai vir contra boot. Aí o boot meio que vai dar os pontos de graça. Aí vocês vão ter que ganhar de novo, né? Que aí vai vir esses bichinhos mais fortes aqui. Tipo assim, isso aqui já é um jogador, ó. Ele tem um SP ali. Esse aqui já é um jogador. Então, se a gente perder pra ele, a gente vai enfrentar um boot novamente. Vamos ver se essa luta vai ser legal pra gente passar. Porque a outra foi muito, muito chata. Moutris Chine. Batendo Moutris. Lado todo mundo Moutris. Snorlix dormiu. Ó, já arranquei um tanto bom do Moutris. Aproveitamento tá bom. Acho que vai trocar. Eu acho. Ou não, né? Aí tá demorando, acho que vai trocar sim. Não, trocou não. Então vamos. Vai, garoto. Aqui. Aqui. O Dragonite podia acertar o... Ah não, o garçom pra acertar a marca agora. Cara, se tudo der certo aqui, a gente consegue levar o Moutris nesse primeiro turno. Vai depender se critar aqui agora. Mano, não sai um crítico, véi. Meu Deus do céu, cara. Não é possível um trem desse não, mano. Não, não é possível, véi. Não. Pelo amor de Deus, mano. Se o Greninja vai, vai. Vou pôr o Alakazan aqui na frente pra ver se a gente finaliza esse Moutris logo. Mas eu acho que ele vai trocar. Falei que ele ia trocar, mano. É, então eu vou no Snorlax mesmo, mano. Vê se eu levo ele logo de uma vez. Porque o Snorlax normalmente tá enchendo o saco. Toda partida que eu jogo tem o Snorlax pra encher o saco. Vamos ver. Não ficou nada. Também não ensinou ninguém dessa vez. Ó. Esse aqui é ruim que ele não grita, né? Nem a pau. Nossa, que delay. Delay monstro. Delay monstro, monstro, monstro. Vamos fazer assim. Vamos ver se a gente bane ele pra não deixar ele se curar. O Darko acha que vai trocar. Sabia que ele ia fazer isso, mano. Olha lá. Os dois com o ult full. Vai matar? Quase matou. Pô, mas o Groudon também é muito quebrado, né, mano? E é Shiny também. Mas todo mundo do time desse maluco é Shiny, mano? O Morro é Shiny e o Groudon é Shiny. Tá de brinde, né? Vai, garçom. Pô, sua última chance de sair, crítico, mano. Você tá me desapontando demais. Se não, eu vou pôr o Groudon já na frente. Essas drogas aqui é o que me mata, mano. Real, real, real. Essas drogas é o que me pega. Vamos levar o ult desse cara de novo. Tem uma ali pra ultar, né? Tem. O Garchomp. Uai, o Garchomp já bateu? E eu nem vi. Ai, véi. Deu Shadow Force à toa ali agora, mano. Ah, mas foi bom. Que ele ia sair do Ban ali agora. Aí, bom que a gente não deixa ele atacar. Aí, ó. Morreu. Um, né? Falta um milhão agora. Vou substituir essa daqui. Vou substituir você. Vou deixar só aquele ali. Vamos no Snorlax. Aqui, aqui e aqui. Esse Snorlax já... Pô, mas se eu fosse no Regiran ali, ó. Ia dar mais dano. Talvez eu tenha vacilado, viu? Porque o Regiran tava marcado. Se bem que o Garchomp vai marcar aqui agora, né? Então meio que tá de boa. Marcou? Marcou. Porra. Vou levar um ult. Ainda bem que ele stunou o que já tinha. Aê! Agora eu vi valor. Finalmente o meu Garchomp criptou, mano. É a quarta partida que eu jogo gravando esse vídeo. E o Garchomp não tinha dado crítico em ninguém, mano. Vai, Greninja. Que esse aqui tá stunado. Vamos pegar esse... Nossa, o Moltres chegou... O Moltres chegou abafando, tá? Ah, mano. Eu não vou conseguir matar o Moltres. Mas eu acho que talvez eu mato o Regiran aqui, ó. Eu vou combar o Regiran mesmo, mano. Porque se eu ficar trocando de alvo aqui... Aí, ó. Ih, ele vai matar o Garchomp. Nossa, matou. Vixi, Maria. É, arrancou a HP de uma galera ali agora, né? Nossa, não tô conseguindo... Eita! Não tava conseguindo substituir o bichinho. Vai. Ó. O Rô tá na... Tá no Kimba. Mano, eu vou pôr todo mundo pra tacar o Rô, velho. Vai que essa desgrama não morre? Mas eu acho que agora ele morre. Não é possível. Aí, ó. Uh! Morreu. Nossa, o Moltres tá dando dano, hein? Rapaz, o Moltres tá absurdo, viu? O Moltres não tá pra... O Moltres não tá pra brincadeira, não. Nossa, o Garchomp vai... Vai bater demais nesse Moltres aqui se ele não trocar. Ele só trocou de lugar. Beleza. Beleza. A gente vai levar o Ult do Charizard agora. Mas eu acho que... Eu acho que a gente leva aquele ali. Não levamos? Ô, meu Deus. Difícil isso aqui, viu? Levamos. Agora sim. Levamos, levamos, levamos. Ele tem mais um? Não, não tem, não. Vamos full nesse aqui, porque já tá marcado. Pra Pokémon que tá marcado é mais fácil, né? Se a gente conseguir fazer mais um de SP com a Giratina e banir o Regeran ali, ó. Aí já era. Não sei que vai matar todo mundo aqui agora no Burn, mas... Seria muito azar, né? Nossa. Eu acho que a gente... Eu acho que a gente vai perder. Nossa, a gente vai perder bem no... Vamos perder, não vamos? Nossa Senhora. Caracas. Essa foi disputada, hein? É isso, meus queridos. Esse é o videozinho aí. Agora a gente vai enfrentar um boot de novo. Aí vai recuperar os pontos perdidos. Pô, em vídeo eu não consegui ganhar nenhuma pra vocês verem, hein? Só contra boot. Pessoal, mas eu jogo melhor que isso, tá? O vídeo vai ficar por aqui. Obrigado por assistir. Dá like, compartilha. Se inscreva no canal. Comenta aí embaixo o que vocês acham. Vejo vocês no próximo vídeo. E tchau. Aí, ó. Agora é boot. Agora é pra recuperar os pontos que a gente perdeu. Olha lá. De boas. Isso aí. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.